Bom, vamos sair um pouquinho, estamos num horário de folga, são mais ou menos umas 4 e meia agora, 4 e 47. A gente vai dar uma volta, seja bem-vindo ao meu canal, vou num lugar onde eu gosto muito de ir, vou contar algumas histórias lá pra vocês e vamos seguir no barco aí, fotografia de rua, vamos ver o que que vira nessa saída de hoje. Não sei se isso acontece com vocês, deve estar uma barulheira danada aí por causa do carro, mas eu não sei se isso acontece com vocês, vocês estão andando na rua de carro, ou indo trabalhar, ou tendo que fazer alguma tarefa do dia e tal, e aí você passa em um lugar e vê ali uma possibilidade de fotografia ou uma pessoa que você gostaria de fazer um retrato e você acaba não tendo tempo de fazer, e aí quando você tem tempo de fazer, você passa naquele lugar e a situação já é outra, você não encontra mais a pessoa e tal, isso costuma acontecer com você? comigo acontece várias vezes, eu tô sempre querendo fazer um retrato de uma pessoa e tal, e eu fico pensando, não, tal dia eu vou passar lá, na hora que eu tiver de folga, ou na hora que eu tiver um tempinho eu vou passar lá e vou tentar fotografar a pessoa, aí você passa e a pessoa não tá lá, ou acontece alguma coisa, já aconteceu isso com você? E aí galera, esse aqui é o local onde eu gosto muito de vir, de vir também, que é a antiga estação de trem, eu costumava muito vir aqui fazer fotografia, há um tempo atrás, esses vagões eles ainda não estavam assim, com esse trabalho aí de grafite, tava bem feio, um deles até tava, mas agora ficou bem mais legal, eu até poderia entrar lá e gravar lá dentro, mas tem algumas placas aí de restrição, e até uma área de segurança ali, pra o pessoal não ficar transitando ali próximo aos trens, né, que é meio perigoso, e preciso de autorização pra entrar, eu poderia muito bem entrar, mas é melhor não, né, vamos respeitar as leis, né, mas numa próxima oportunidade eu entro lá e mostro pra vocês ali, tem algumas fotos que eu já fiz lá dentro, um ensaio que eu fiz também com a minha esposa aqui, a primeira fotografia de rua que eu fiz foi aqui nesse lugar, deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês, aqui ó, nessa rua, naquela parte ali ó, e aqui também tinha uma galera jogando bet, né, o beisebol brasileiro, né, e a galera tava aqui jogando e eu vim pra tirar umas fotos de outras coisas, pra aprender a fazer fotografia de silhueta, e eu nem entendia nada de diafragma, nada, e vim pra praticar e tinha uns meninos jogando aqui, aí eu decidi gravar os meninos, aliás, fotografar os meninos, e essa foi a primeira foto de rua, vamos dizer assim, que eu fiz, com uma câmera digital. Eu estou tão deslizando, ninguém pode ver que eu estou deslizando que você cortou e eu só quero saber o que está em sua cabeça escreve-o em um pedaço de papel, honey E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tive muita sorte de conseguir encontrar o Seu Jorge. A história do Seu Jorge é o seguinte. Ele é pai de um tio meu. Como é que é essa história? O meu pai, ele tem um irmão caçula. A família do meu pai é de bastante irmãos. Tem bastante irmãos. E ele tem um irmão caçula. Esse irmão caçula, ele é filho do Seu Jorge, que foi casado com a minha avó por um tempo. E o Seu Jorge, quando eu era moleque, eu vivia na casa do Seu Jorge. Eu vivia na casa dele. Quando eu morava na roça, eu ia pra lá. Ia pra lá passear com esse meu tio Leonardo. E esse tio meu, ele tem praticamente a mesma idade que eu. Ele é o caçulinha dos irmãos do meu pai. E eu passava dias com eles. Ia muito na casa do Seu Jorge. Dormia lá. Pescava com eles. Aquela vida simples, né? No campo e tal. Que o Seu Jorge vivia. Eu sempre tava presente lá com eles. E um dia eu passei em frente à casa do Seu Jorge, que ele tava morando aqui na cidade agora. E vi ele sentado lá na varanda da casa dele. E vi uma foto maravilhosa e tal. Até passei por lá, conversei com ele e tal. Mas sem câmera, sem foto, sem nada. Aí fiquei um tempo conversando com ele e tal. E eu fiquei, nossa, com muita vontade de fotografar. E aí, hoje, coincidiu de eu passar por lá. Coincidiu de eu passar por lá. É claro que eu já fui preparado, né? Já levei uma lente diferente pra, se caso ele tivesse, eu conseguisse fazer o retrato dele. E graças a Deus ele tava. Só, galera, que eu não gravei lá na casa do Seu Jorge. Eu não filmei o Seu Jorge. Porque vocês sabem que eu sou muito criterioso nessa parte. Eu gosto muito de respeitar a privacidade das pessoas. Inclusive, eu só entrei na casa do Seu Jorge porque ele me chamou. Mesmo eu tendo um certo grau de parentesco com ele. E com ele me conhecer desde criança e tal. E eu ainda preservo muito a privacidade da pessoa, né? A pessoa, eu nem pedi pra gravar lá dentro porque não é legal. Aí ele tava me mostrando umas fotos dele da época de 1960. De quando ele era um menino ainda, né? Um jovem e tal. E aí eu tive a brilhante ideia de pedir pra ele segurar aquele retrato que ele tinha. Que já era uma desculpa legal pra fazer um retrato legal do Seu Jorge. E aí ele topou na hora. Quis fazer o retrato. Quis segurar a foto, né? O retrato dele. Quis também fazer um retrato com a foto do meu tio Leonardo quando eu era pequeno. Então, é... E logo eu vou voltar lá pra entregar essas fotos impressas pra ele, né? Eu vou fazer a impressão dessas fotos e vou levar pra ele. E é lógico que eu vou gravar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu entregando as fotos e tal. Deus abençoe que dê tudo certo e eu consiga organizar isso o quanto antes. Porque a pessoa fica, né? Ele mesmo falou que tava morrendo de vontade de eternizar aquelas fotos que ele tem. E tirar uma foto dele hoje, né? Passado aí eu acho que mais de 40 anos de que ele já tinha feito... Ah, bem mais de 40, né? Que ele tinha feito aquele retrato. Então, ele queria ter uma recordação. Inclusive, até uma foto que ele tinha da mãe dele. A única lembrança que ele tinha da mãe dele, aquelas fotos... Aqueles fotinhos pequenininhos, sabe? Que você tinha que colocar dentro daquela caixinha, daquela lupinha pra poder enxergar a foto. Ele perdeu. Ele não tem mais nenhuma lembrança da mãe dele. Então, na hora que ele me contou isso, ele até ficou meio chateado, assim, sabe? Ficou meio triste na hora que ele me contou isso. Porque ele falou que a única forma dele lembrar da mãe dele é quando ele sonha. Eu confesso que até eu fiquei meio chocado quando ele falou isso. Porque, poxa, imagina só você poder lembrar da sua mãe. Não tem nenhuma foto, nada, entendeu? Pra lembrar dos seus pais. Poxa, nossa, triste isso. Mas eu gostaria que você curtisse as fotos aí. E deixasse a sua opinião sobre essa saída fotográfica de hoje. Sobre essa mudança de planos aí. Gostei muito das fotos. Tô super entusiasmado. Tô louco pra chegar em casa e já editar essas fotos. Valeu, galera. Abraço. É, galera. Agora eu já parei o carro e tal. Tô na porta da minha casa. Vou entrar. E uma coisa interessante. Vocês observem eu saindo de casa. Meu semblante, como eu tava. E observem eu voltando, né? Nesse vídeo aí que eu fiz depois de ter feito as fotos do seu Jorge. É... Foi uma experiência incrível, galera. Incrível, incrível, incrível. Eu sempre tive contato com ele. Mas depois a gente cresce, a gente casa. É... A gente, infelizmente, vai se afastando das pessoas. E... A gente meio que finge, né? Que não tem tempo pra nada. Que não dá pra fazer. Que tem muita coisa. Que é culpado. Que é trabalho e tal. Sim, a gente trabalha. A gente tem as nossas obrigações e tal. Mas é incrível como a gente vai deixando de valorizar algumas coisas. Sabe? Essa história que ele me contou da mãe dele, dela de não ter recordações e tal. Isso mexeu mesmo comigo. Porque... É... Poxa. A gente... Depois da internet, né? A gente vive uma vida tão... Solitária, né? Sempre rodeado de amigos, de likes, né? De tal. E curtidas e não sei o que. E a gente fica tão imerso nesse mundo. Que a gente vai deixando tudo de lado, sabe? É... Eu fui na casa do Sr. Jorge, uma casa simples e tal. Internet, celular. Nada disso, entendeu? Tem o cigarro dele, o café dele e tal. A televisãozinha. Né? Ali sossegado e tal. Então, essas coisas... Elas perderam hoje... É... O significado pra gente dessa... Nova geração, né? Vamos dizer assim. Nova em aspas. Porque a gente... Bom, a minha geração já é a galera de 30 anos. Então, é... Poxa, né? A gente é muito dependente de celular. Muito dependente de internet. A gente... É... Tudo pra onde a gente vai. Tudo que a gente vai fazer. A gente sempre tá preocupado com o celular. Preocupado com as nossas coisas e tal. Com a nossa vida online, né? E, então, tudo isso me deixou bem balançado. Essa história toda. É... Isso me fez valorizar ainda mais. É... Esse olhar da fotografia. É... Com essa banalização que a fotografia... É... Tá... Tá passando hoje, né? Que logo as pessoas não vão... É... Dar tanto valor assim aos fotógrafos, né? Porque hoje todo mundo é fotógrafo, né? Quando você vai numa festa de aniversário ou num casamento e tal. Você vai com a sua câmera. Você é contratado pra fazer o serviço. Às vezes você tem que disputar espaço com a galera que tem celular, né? E que, em algumas hipóteses, as fotos deles podem ficar até melhor que as suas. Porque o cara que tá com o celular na mão, ele entra em qualquer lugar. Ele entra na frente do padre. Ele passa na frente do cameraman. Ele faz de tudo. E a gente, como fotógrafo, todo cheio de... É... De... De pontos, né? Que a gente... De éticas e tal. De ética, né? E tal. A gente acaba... É... Ficando à mercê de toda essa evolução aí e tal. Isso eu tô falando de um fotógrafo que não tem a fotografia como profissão. De que não vive a fotografia em 100% da sua vida, né? Imagina um relato de um cara que vive de fotografia. Que tem que ficar lidando com esse tipo de situação todos os dias, né? Então é algo incrível mesmo, cara. Olha, eu tô... Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Deixa o seu comentário aí e compartilha com a gente as suas experiências na fotografia. Um abraço, galera. 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 O que é isso?